Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso arquezinho E olha só, chegamos aqui na caverna Como vocês puderam acompanhar a nossa Jornada aí no último vídeo Se você não viu, o link está na descrição Estacionamos o bichão aqui dentro Caraca, aí sim, está no navoador Está estacionado, de boa É isso aí, bom Então já vou fazer aqui uma alimentação básica Tomei a água, só que Jean Deu ruim, ele tomou água toda Sério? Sim Você sabe se lá fora tinha água? Bom É meio longe, velho Vamos rezar para que tenha água aqui na caverna Eu fui tomar, me ferrei Devia ter esperado descer Achei que ia tomar só um bicadinho assim, sabe? É Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, não foi não, mano É Então essa água, né? Vai ser uma coisa nova, velho Sim, então vamos aqui Vamos descer aqui de novo na caverna Deixa eu ver para aquele lado que é Acho que é para cá, né? Em algum canto, velho Eu estou com medo, Cris Você vai na frente? Sim, eu vou na frente Então tá Você vai iluminando aí atrás Vou ficar com a tocha então Sim, é por aqui mesmo Vou aproveitar e chegar com esse Com essa picareta nisso do cristal aqui Esse cristal é branco ou é amarelo? Sei lá Acho que é amarelo Ele manda uma cor amarela, está vendo? Nas pedras Olha lá, aqui lá da frente que eu acho que é branco Sim, de longe todos parecem brancos Aí chega lá e fica amarelo Sim Só que aí como é que pega esse negócio no alto? Pô, treca alto da porra Não dá para pegar isso não, velho Tem uns mais baixos, será? Caraca, muito alto, velho Está parecendo verde também Sim Aqui embaixo tem... Pô, tudo alto, velho Não dá para pegar isso não É Então vamos aqui, já Ó, já vai me avisando se tu vier algum bicho Porque Eu posso estar focado em outra coisa e não perceber Beleza Você vê algum bicho eu falo Vê um bicho está na minha frente Sei lá, eu posso não ver Uma cobra, né? Uma cobra, rastejante, ninja Caraca, ó Opa, tem um bicho ali, Cris Uma cobra Uma cobra, moleque Vou matar ela, tirar a tocha da mão Sai daqui Caraca, a cobra entrou dentro da parede Morreu Ok Vamos ver como é que sai dela Com a picareta O que é que cai dela? Caiu de 5 e 5 8, 12, 14 Caiu umas 14 carnes aqui, mano Cris, eu peguei a flecha Eu passei em cima dela e peguei Pegou, é? Sim Só tinha uma, tem certeza? Eu peguei umas 4 flechas Pareceu ali em cima no meio da tela The Dead e Arrow Hum Já, eu estou vendo água aí na frente Vai, ilumina aí Aqui Essa cobra não estava aqui, mano Elas não eram aqui Lá embaixo É O que está fazendo aqui, cobra? Cuidado, cuidado para não encostar em mim Que você me empurra Ok, vai na frente então Vou ficar por trás Hum Tem água Então provavelmente se a gente chegar no fundo Pode ser que tenha água Se a gente chegar, né? Ok Ok O Ai meu Deus O Dino estava aqui na frente, né? Opa, morcego Opa, morcego Ai meu Deus Toma uma flechada, vagabundo Caraca, morreu Olha, eu não sei Não sei como é que está a tua vida Mas eu estou achando mais fácil assim Sim Mais tranquilo Vai bater nele aí? Pode bater Bate um pouco para a gente dividir os pesos Ok, calcouro Vou tirar essa tocha da mãe Toma Homem D Carne Caraca Ah, muita coisa não Normal dos bichos lá de cima também Ok, agora ali na frente Era o couve das cobras Ai Que susto, velho Que susto, velho Nossa senhora Nossa, crise do céu Vou pegar Caio desse bicho não Vou acabar ficando pesado Ok Nossa, crise do céu Eu passei de leve Vou até ouvir aqui Nossa, estou perdendo uns 20 de vida O que eu faço agora? Põe em que? Vou botar em meio ali Mais dano que eu não quero dar Se eu chegar perto de mim Eu vou arrebentar ele aqui Cuidado Aqui caí Tá vendo? Não vi esses bichos Onde eles chegaram Sim, ok Ele estava aqui na frente Ali é o couve das cobras Geo, o vaga está lá O vaga está lá, velho Tem pê, crise Ok Tchau 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 Olha aí, rapaziada O retorno do vaga, moleque Ok, bom, agora que a gente já sabe que o bicho tá aqui Vamos ver se ele tá seguindo Não, tá tudo tranquilo Vamos andar um pouco pra... Porque às vezes buga, você sai e o bicho começa a seguir Então a gente tá de boa, eles vão ficar ali É uma posição estratégica importante Porque se a gente morrer A gente pode voltar e buscar os bichos Que agora a gente já sabe, nós descobrimos que isso é possível Você pode... Se o bicho não morrer Então, peraí Eu não percebi se ele tinha level Será que ele ficou lá matando todos os bichos? Pode ser, por isso que não tinha bicho nenhum Ele é forte Será? Pô, vai ser nice Peraí, ele tá level 15 Sim, ele só upa de level quando coloca os pontos Não Vê se tem ponto Não, não tinha não Que susto, velho Falei, pronto Ele só tem que ter level 60, deixar o bicho lá sozinho, lá upando Mas ele deu uma opada, cara Eu acho que ele não tava level 15, não Ele tava menos leve que o seu, eu acho Eu não tenho certeza Eu sei que ele ganha o leve quando a gente coloca o ponto lá Ele fica 15 Se a gente colocar o ponto, ele vai pro 16 Igual a gente Sim, mas ele ganhou XP Ele tinha menos XP que você Que o seu Aqui, pra cá Vamos embora É aqui mesmo? Tá diferente isso aqui, Cris Ué, ó Tem uns ali, Cris, ó Uns ali o quê? Ah não, achei que tinha, velho É que aqui é tipo um muro Dá pra dar a volta e sair no mesmo lugar Sim Achei que era um lugar diferente Esses cristais É difícil de pegar, hein Vamos lá Vamos aqui seguir a jornada Vamos tentar ir até o fundo Ou O O O mais coerente, né O mais seguro possível Você não tá com frio não, Cris? Tipo, tô Eu não tô não Tipo, eu cago, Cris Você não tá? É porque eu tô com a taxa na mão Ah Pode ser isso Chega mais perto, como é que seja Hum Cuidado Caraca Que deu uma desincronia que você Parecia que tinha caído, velho Ok Vamos olhar pro teto Ali pra frente, Cris A gente não passou dessa parte Não passou Então provavelmente vai ter bicho, viu Então já prepara o arco aí Já tô com o arco na mão, moleque Já tô carregado aqui Doridade dele tá boa Aqui, pra direita ou pra esquerda? Vamos pra esquerda agora Dá na mesma É o mesmo lugar É Não, tem dois caminhos pra seguir Ah Ok, na esquerda Vamos olhar pra esquerda Porque tem o cristal no chão Ok Eu não consigo ver Vou encostar na parede Ai, vagabundo Ok Morreu um Morreu os dois Eu acho que deu uma picaretada Que doeu nos bichos ali Olha aí, velho Nossa, tá até doendo minhas vistas aqui Sim, olha isso aí Você em casa agora põe um óculos Sim Pegou Ai, moleque Cristal Stone Traca, velho Treco forte Ué Mas não são todos, não Sim, tem uns que eu não consigo bater É pequeno, eu acho Como é que abaixa? É com? Vai abaixar, eu não consigo bater Ué Ué Ok Aqui na parede tinha um Consegui pegar Mas eu não peguei nenhum cristal, Cris Só pedra Cristal eu peguei Peguei dois Nice Esse aqui do chão dá? Deixa eu apertar aí Não, aí não acontece nada Não, também não É só os maiores mesmo Aqueles grandão Esses pequenininhos assim não dá não Caraca, mas já valeu a pena Esse aqui é só amarelo, né? Por isso que não dá pra pegar Ah é, ele tá amarelo mesmo Ok, pra lá não tem nem mais nenhuma descida Não, então é pro outro lado que desce Sim Vou pegar aqui meu arco já Ok Tem como passar aí? Tem Nice A igreja pegou o arco Sim, mano Vou pegar a tocha aqui Porque eu tô ficando com frio Já Opa, escutei barulho, Cris Cris tá só cagando, velho Eu vou comer, deixa Agora aqui tá congelando Cadê você? Aqui Deixa eu chegar perto dessa tocha Você tem tocha aí com você? Se quiser eu faço uma dica pra você Eu tenho Mas ela não tá me aquecendo, mano Eu tô com a minha roupa aqui com você Ah, agora eu tô congelando, velho Sim, eu também Ficando muito frio aqui embaixo do Cris Eu tô com uma fogueira, viu? Só pra avisar Você tem madeira? Alguma coisa pra queimar? Tenho Então põe ela aqui Cadê ela? Se for possível colocar, né? Vamos ver Sim, dá pra colocar Vou desaquecer Tenho 17 madeira Ixi Vamos ver Ó, já diminuiu o congelamento Sim, agora já tá só com uma estrelinha Não tá mais o gelo Com a cacatocha na mão Caraca, nem assim, velho Sim, tá consumindo comida pra caramba, velho É... Tô vendo Uai, Cris, eu não bebi água? Sim, subiu, né? E subiu Pois é, será que eles adicionaram alguma coisa? Talvez tinha água em algum lugar ali Que a gente passou e não viu, Cris Será? Porra, já Pô, velho, não tá adiante Ai O que foi? Chegou perto da fuga e se queimou Sim, eu me queimo, mas não para o frio, velho Caraca A gente tem que Eixar um agasalho, Cris Pois é, eu tô piscando com um caganeiro aqui Sim, aqui também Nossa, eu já caguei um monte de vez, velho Ok, já Vamos ter que descer e arriscar Pra que lado? Ok, esquerda ou direita? Esquerda? Vamos dizer Esquerda, parece que tá descendo Sim, vamos pra isso aqui Eu acho que a gente vai precisar de muito mais de fogueira pra vir aqui Uma roupa que dê mais, em vez de defesa, mais coisa Sim, ó, que desse mesmo, Cris Esquente mais Se tivesse material, seria bom fazer, hein Não dá, né? Eu não tenho, velho Deixa eu ver Nossa senhora, você apagou agora Fica atrás de mim, não fica na frente, não Não tenho, não, Cris Não tem material nenhum O cara tá até gemendo aqui, velho Eu tinha, mas eu tirei pra poder sair voando Opa, cobra, Cris, cuidado na sua direita Opa E o rabo dela, né? Olha, subiu Ai, caraca Minha tocha acabou, velho Faz flechada nela Flechada morreu Facinho de matar, mano Não fica passando do meu lado, não, já Eu tava tentando pegar a flecha Sim, mano, não passa, não Fica tudo Eu tô sem tocha, viu, Cris, agora Já Eu vou Eu vou tentar matar a cobra logo no melee Vem aqui, cobra, vai Ok Vem aqui Vai Olha aí Ok, tô batendo nela também Morreu Tem outra aqui Ih, eu quebrei minha luva, Cris Ih, mano, bateu uma cobra diferente aqui Ih, se atravou tudo Ah, e aqui também, velho Tô batendo, tô batendo Tem um monte de cobra aqui, velho Tem uma cobra fina aqui, ó Cobra branca Morreu Morre, vai Caraca, minha vida tá... Nossa, tem um monte de coisa aqui nela Nice E aí Vamos usar aqui umas... Quebrou alguma coisa aqui, não sei o que foi Preciso de flint madeira Ah, mano, quebrou o chitinho lá, a goutlet Sim, é o meu também, quebrou o mesmo Ferrou, agora que eu vou congelar Ok Não tem mais tocha, minha tocha acabou Coisa tá feia, Cris Olha, essas cobras tudo estranha, velho Ah, encheu de água o meu bagulho Eu escutei você bebendo água, Cris Sim, tá enchendo de água Olha quanto bicho tem lá Aqueles ali que é difícil pra mim, porque... Ok, tá vindo já Ok, tô batendo um aqui Não fica perto de mim, não Eu tô apanhando, você tá me matando Sim, por isso mesmo Morrer Música